Nada Mudou de Quando Eu Era Um Solteirão Eu Continuo Lavando roupa E varrendo chão Eu Me Casei Mas Realmente Não Tenho Mulher Eu Faço Tudo E Ela Sai Para Onde Quer Tá Parecendo Que O Meu Destino É Ser Babá Eu Lavo As Praudas Do Nosso Filho E Faço Naná Ando Chateado E Assim Não Dá Pra Viver A Dois Casamento É Bom Mas O Resultado Só Vem Depois Tenho Saudade Daqueles Tempos De Solteirão Mas Fui Um Bobo E Obedeci O Meu Coração E No Altar Quando O Sacerdote Fez Nossa União Eu Fui Bobo Outra Vez E Não Tive A Coragem De Me Dizer Não Tá Parecendo Que O Meu Destino É Ser Babá Eu Lavo As Praudas Do Nosso Filho E Faço Naná Ando Chateado Ando Chateado E Assim Não Dá Pra Viver A Dois Casamento É Bom Mas O Resultado Só Vem Depois Tenho Saudade Daqueles Tempos De Solteirão Mas Fui Um Bobo E Obedeci O Meu Coração E No Altar Quando O Sacerdote Fez Nossa União Eu Fui Bobo Outra Vez E Não Tive A Coragem De Me Dizer Não E No Altar Vez E Não Tive A Coragem De Me Dizer